Senhores, com certeza você que está assistindo aí esse vídeo deve estar por dentro da polêmica envolvendo aí a câmera em primeira pessoa no Ghost Recon Over. Basicamente surgiu aí um vazamento que apontava para essa mudança de perspectiva na franquia. Claro que a maior parte da fanbase do jogo não apoia essa mudança, mas tem sim pessoas que apoiam e inclusive dizem que seria um retorno às raízes táticas da franquia. Porque o primeiro Ghost Recon era em primeira pessoa e tudo mais. Enfim, eu respeito a opinião dessas pessoas, só que quem jogou o primeiro Ghost Recon lá de 2001 sabe que o que tornava aquele jogo realmente tático eram as mecânicas dele. A dinâmica de gameplay e não o simples fato do jogo ser em primeira pessoa, até porque a câmera era bem ruim, aquela câmera antiga em primeira pessoa que só tinha um pontinho na tela e tal. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês cinco dessas mecânicas que realmente tornavam o jogo de 2001 um jogo tático de fato. E aí eu já aproveito aqui para poder falar a vocês que se vocês realmente quiserem um novo Ghost Recon, um Ghost Recon Over, que volte às raízes táticas da franquia, vocês têm que pedir por essas mecânicas aqui que eu vou mostrar a vocês, ok? Porque câmera em primeira pessoa é só um detalhe, beleza, guerreiro? Confere o vídeo aí até o final que eu vou explicar direitinho. Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o Elian Roth e vamos lá, vamos lá voltar a falar sobre Ghost Recon Over. Como eu falei agora há pouco, vou trazer aqui para vocês cinco mecânicas realmente táticas que existiam no primeiro jogo e que realmente deveriam estar aí no novo Ghost Recon, ok? Mas antes, eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa. Tem de tudo lá. Corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço. Vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá. Vamos lá então, porque eu quero começar aqui já falando a vocês sobre uma das principais coisas que existiam lá no Ghost Recon, o primeiro de 2001, que era o squad com seis operadores. Pois é, para quem não lembra ou para quem não sabe, nunca jogou o jogo, lá no primeiro Ghost Recon nós controlávamos um squad com seis operadores. Claro que isso aumentava bastante a forma como nós podíamos ocupar o campo. Inclusive, era possível também separar os bots em equipes. Até três equipes, no caso, três duplas com focos diferentes de combate. A gente poderia colocar uma dupla firmando um fogo de supressão, enquanto as outras duas poderiam flanquear, por exemplo. Uma em cada flanco. Ou a gente poderia flanquear com uma das duplas e a outra ficar na cobertura. Vocês entenderam, existiam opções pela quantidade e pela facilidade que era para se fazer isso. Sem falar também que era possível você controlar os bots individualmente. Isso aí dava muito mais liberdade de ação, inclusive, né? Você podia mandar qualquer operador para qualquer local, podia designar funções específicas para cada um deles. E, mais que isso, você podia mudar a sua perspectiva. Você podia mudar para poder controlar cada um deles. Muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente só pode controlar um único Ghost. Pouca gente sabe, na verdade, as pessoas mais recentes na franquia não sabem. Mas essa dinâmica de controlar os bots de forma global, de dar um comando para todos e tal, seleciona um e dá um comando ali na roda de ações. E aí todos atiram ou todos vão para uma posição específica e tal. Tudo isso foi introduzido no Ghost Recon 2, ok? Aliás, o Ghost Recon 2, ele mudou radicalmente vários aspectos estabelecidos no primeiro jogo. Mas isso aí é um papo para outra história. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui falando sobre Ghost Recon 2. Então, dá uma olhada lá depois se tiver interesse. Vou deixar o link aqui na descrição também. Tinha um outro esquema que era muito legal, que era o de morte permanente, ok? Basicamente, se você perdesse um Ghost em batalha, você teria que substituir ele por outro. E aí nós tínhamos vários Ghosts à disposição, mas conforme você ia jogando com a mesma equipe, com os mesmos Ghosts, eles iam upando. Os guerreiros iam ficando mais espertos, a mira ficava mais precisa, a movimentação ficava mais furtiva. Ou seja, era um esquema de RPG ali dentro. Ao final de cada missão, eles ganhavam pontos de habilidade para poder a gente ir upando. Tinha também os especialistas, que eram os Ghosts mais eficientes ali em cada especialidade. Só que a questão aqui é que se qualquer um desses Ghosts, eles morressem em combate, você teria que usar um outro Ghost. Um não upado, né? E logicamente, ele seria bem menos eficiente. Então, existia toda uma preocupação ali em manter a equipe viva para não perder nenhum dos seus melhores Ghosts, sacou? Então, assim, tá entendendo o que eu quero dizer? Isso sim são mecânicas realmente táticas, né? E que fariam uma grande diferença na gameplay. Para um jogo ser considerado tático, ele precisa de muito mais do que uma simples mudança de câmera, sabe? Eu até concordo que a câmera em primeira pessoa, ela pode tornar o jogo mais imersivo, com certeza. Mas ela sozinha, ela não transforma jogo nenhum em tático. Se você pegar um jogo de tiro arcade em terceira pessoa e colocar uma câmera em primeira pessoa nele, ele não vai se tornar mais tático por isso, entendeu? Ele vai passar a ser um jogo arcade de tiro em primeira pessoa, só isso, ok? Uma outra coisa é que eu tenho percebido que a maior parte das pessoas que têm apoiado essa questão aí do jogo se tornar um FPS, são pessoas que não jogam o Ghost Recon ou que só jogaram o Ghost Recon Breakpoint ou até o Wildlands, se for o caso. Mas geralmente são pessoas que não conhecem a franquia. Geralmente são jogadores até de FPS, de outros FPS, do COD, do Warzone aí, dos BF, enfim. Mas geralmente são pessoas que não conhecem a franquia, não conhecem todo esse background, né? Ou seja, o Ghost Recon, ele já usa essa câmera em terceira pessoa desde Ghost Recon 2. E aí eu já vi muita gente falando que a franquia sempre foi em primeira pessoa e que só em Ghost Recon Future Soldier que eles mudaram a perspectiva. E aí fica bem complicado de lidar com essas pessoas que acham que porque jogaram um jogo, né, já entende absolutamente tudo de uma franquia de mais de duas décadas de existência. Enfim, comenta aí embaixo quais desses jogos vocês já jogaram e tal e o que é que vocês acham dessa questão aí da primeira pessoa no próximo jogo, né? Possivelmente, já que é um vazamento, evidentemente. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto